Olha, depois de eu lançar o meu, eu fui ir lá te ligar as luzes. Tá bem. Tá bem. Vem comido do meu amor Aí bailando o gostoso que eu também vou Vem comido do meu amor Aí bailando o gostoso que eu também vou Alureza feita e ufa-loreza La alegria que vai ser alegria Me faz sonhar Que irradina o sonriso Sincero há uma Fantasia No canto da pub Vacança em cada olhar Dec 160 E remoção A trovo do coração Vai lá, tanto Vem prau-mei Pra pro amor Vai lá, tanto Tá embalando o gostoso que também foi Embala comigo Embala comigo Obrigado, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau